Ativistas do FEMEN protestaram nas ruas de Inam, Bumum, neste domingo, contra a candidata presidencial francesa Marine Le Pen. De topless, as feministas usavam máscaras da candidata e do presidente americano, Donald Trump. A manifestação ocorreu minutos antes da líder da Frente Nacional votar na região norte do país. Le Pen, de 48 anos, espera se beneficiar da onda populista que resultou na vitória de Trump nos Estados Unidos. Com o programa centrado no patriotismo e na preferência nacional, Le Pen defende a saída do euro e da União Europeia, promessas que, caso cumpridas, poderiam representar um golpe fatal a um bloco já fragilizado pelo Brexit. Advogada de profissão, Marine Le Pen, se apresenta como uma mulher moderna, mãe de três filhos e divorciada duas vezes, mas continua defendendo em seus discursos as posições tradicionais da extrema-direita contra a imigração e o Islã. Presidente, baissez-vous, monsieur, s'il vous plaît.